E quando nós gravamos esse disco aqui que tem essa música que eu vou cantar A gente acredita que a gente pode mudar e a gente ainda tem essa esperança Quem sabe leva a próxima música, berço esplêndido Vira as costas do mundo e morrer em um segundo O sol sentar ao seu mar e a luz do seu futuro Pelo dia um novo país, com coisas que eu nunca di E atrás da sala do chão, mas atrás do chão do chão Vira as costas do mundo e morrer em um segundo